Bom, é um caso particular, quer dizer, um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no CTI, sobre a corretora do MCTI, que é uma demanda a partir do projeto de lei que colocou o governo brasileiro para incentivar o aumento da base tecnológica em TI, poderia dar uma margem de preferência quando ele fosse comprar software. E para dar essa margem de preferência, definir uma forma de se avaliar se ao construir um determinado software, esse software foi ou não o resultado de um desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país. Então, a gente vem trabalhando nos últimos dois anos para entender essa necessidade, conversar com vários stakeholders para criar uma forma de atender essa demanda dessa lei. O resultado desse trabalho vem se chamar Certix, que é uma avaliação de um software para verificar se na construção daquele software, ele é resultante de desenvolvimento tecnológico realizado no país. O meu nome é Clem, eu trabalho no CTI Renato Archa, que fica em Campinas, é um órgão do MCTI. Vamos ver se eu aprendo aqui, ó. Aqui eu aponto. Aqui eu mudo, tá bom. Então, você tem o CTI Renato Archa, né, o álcool é causado em Campinas, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento em três grandes áreas, vamos dizer assim, né, microeletrônica, área de aplicações em software e área de software. E, a partir de um ponto, a gente percebeu que, pelo fato de a gente estar em contato direto com a indústria, a gente precisava criar um ecossistema que desse uma agilidade melhor, né. Então, foi criada uma fundação, a FACT, que é a Fundação de Apoio à Aumentação em Tecnologia da Informação, que trabalha em conjunto com o CTI, né, enquanto o CTI tem a visão de governo, a FACT dá a agilidade que a gente precisa. Então, você tem o órgão federal com estabilidade institucional e garantia de aliança de políticas públicas, e com marco, assim, regulatório, enquanto a FACT tem uma OSCIP, né, matriz de competência mais dinâmica e mais flexível. Então, a gente procura atuar dessa forma. Há uma coincidência de siglas aí, né, quer dizer, tem o MCTE, o CTI e o FA, assim, CTI, né. Cada um, cada CTI aí significa algo um pouco diferente. Então, um breve resumo da Certix, né, quer dizer, então, a Certix é um processo de justificação que identifica software resultante do desenvolvimento e inovação tecnológica realizada no país. Mas foi uma decisão nossa, né, fazer dessa forma, quer dizer, foi uma atribuição de um decreto à lei. A gente criou um grupo, um grupo de disciplinar que estudou, né, o que traz da criação dessa lei para entender o que é que se queria, né, quer dizer, para a gente poder produzir um resultado que atendesse ao espírito da lei. Então, a Certix identifica a credência software em primeiro momento para uma preferência em compras públicas, né. Se tem problema de crédito, quer dizer, até 20%, o governo pode pagar até um certo limite, que é que é determinado pelo Ministério da Fazenda, e esse limite não pode ser mais do que 20%, 25%, né. Está em processo de discussão com o Ministério da Fazenda, e pode ser um limite aplicado para a área de software. E quando tiver uma licitação pública, né, o governo lá, é, tiver vários softwares que atendam ao requisito técnico, se um determinado software demonstrou, né, que ao construir aquele software, houve um aumento da base, assim, tecnológica no SimPaís, e pode dar uma margem de preferência com uma forma de se retribuir e compensar aquele trabalho que vai aumentar a base tecnológica. Eu vou falar um pouco disso depois, mas o principal objetivo é, através, né, desse poder de compra do, compra pública, é alavancar a autonomia tecnológica. Não, é aqui mesmo, é o, é o pointer que eu não estou conseguindo achar aqui. Ele tem que botar para cá, não. Autonomia tecnológica, a capacidade inovativa e a geração de negócios baseado em conhecimento, que são os princípios, né, do desenvolvimento nacional, assim, sustentável. Depois de vários trabalhos, quer dizer, a gente trabalhou em contato com vários grupos, com uma revisão pública, assim, do modelo durante um tempo longo, nós chegamos a um conjunto de 16, quem chama de resultados esperados, que são os pontos que devem ser, assim, observados, para se chegar a uma conclusão, se, ao fazer, se ele foi o resultante de desenvolvimento, assim, tecnológico ou não. Um ponto importante, quer dizer, quando nós tivemos essa tradução, a gente fez uma varrida, né, no, no que tinha no mundo, no que se existia, e a gente percebeu que não tinha nenhum, nada definido para poder avaliar se um determinado software era ou não, tinha esse resultado de desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, nós temos que criar esse modelo e a decisão é partir de olhares sobre a indústria aqui no Brasil, para identificar, né, as empresas que já fizeram esse tipo de coisa e criar os requisitos que viessem de uma abstrata e não tivessem sendo feitos. Então, sem esse resultado esperado, vieram de observações de casos. E também, quer dizer, quando não existia uma referência, a gente teve a preocupação de, ao criar esse modelo, a gente seguisse uma norma da ISO IEC, que é a norma 15154, que é uma norma que, quando ela foi criada, ela foi criada para ser um modelo de referência e um método de, assim, avaliar a maioria desse processo de software. Então, ela começou com esse espírito. No meio do caminho, o grupo, né, que o S&P participou bastante, ele percebeu que era muita pretensão criar um modelo. O software é algo muito dinâmico, vários pontos de vista, e dentro da ISO se percebeu, ou se fez uma mudança. Em vez de se criar uma norma de boas práticas para se avaliar o processo, criou-se uma norma para quem fosse desenvolver modelos de boas práticas. Que esse Facebook, com isso, ia atender melhor o mercado. Então, você pode avaliar a software, pode ter boas boas práticas de software sobre os vários pontos de vista. Se todos esses modelos seguissem o mesmo padrão, ele ia ter a confiança que a gente precisava, e permitia uma certa comparação entre esses modelos. Então, a 15154 passou a ser uma norma de referência para a criação de novos modelos. A gente teve uma experiência aqui no Brasil de ter usado de maneira extensiva isso, que foi com o IPP. Então, como a gente teve esse desafio de criar algo novo, a gente buscou apoio nessa referência. Então, a forma que a gente criou o Certix, ela está dentro dessa norma de criar um modelo de referência, criar, avaliar, e todos esses aspectos. Eu vou direto já no ponto final, que é o modelo se resume a esses 16 pontos. Então, a gente olha, ao criar um software, se existe uma competência na cultura do software, competência sobre os requisitos, se as fases e disciplinas que são identificadas por uma empresa estão compatíveis com o software, se os papéis das pessoas que trabalham no software estão identificados, e se isso é compatível com o software, e aí por aí vai. Eu não vou ler todos eles aqui, mas esses 16 foram resultados de várias interações. Se a gente tem um modelo de referência, que vai avaliar esses 16 aspectos, e tem toda uma estrutura de como avaliar isso, a gente não pode simplesmente registrar esses 16 resultados, como eu estou fazendo aqui. Então, para ajudar as pessoas a entender, a interpretar esses resultados, dado o contexto de uma empresa, com a preocupação de criar um modelo que pudesse ser válido em uma empresa de qualquer tamanho, qualquer contexto, e poder avaliar, a gente tem uma série de elementos que seguem as orientações que a norma 1515-14 tem, que ajudam a entender o contexto. Eu vou passar bem rápido também, quer dizer, o primeiro contexto, por que ele foi criado? Por que se criou mais um modelo? Porque existe um decreto-lei, e isso é parte de uma política pública. Qual a estrutura que explica esses 16 resultados esperados? Então, existe um modelo de referência que diz o que é avaliar, que tem toda uma hierarquia que facilita a gente entender o que cada um desses 16 resultados esperados tem. Como avaliar? Existe um método de como a gente chega em uma determinada empresa e conclui de maneira objetiva se ela atende ou não. qual o detalhamento dos resultados esperados? Então, existe todo um conjunto de orientações e indicadores, porque você não pode simplesmente jogar essas palavras. existe toda uma forma de se disseminar. Nós começamos com uma série de cursos para disseminar esses conceitos. Vamos continuar. Palestras. Essa aqui é uma delas. e nós desenvolvemos um sistema que dá apoio a toda a avaliação que tem uma fase inicial que uma empresa que esteja pensando em subir um software para essa informação, ela pode entrar e começar a explorar como que ela poderia atender ou não esses requisitos que a norma tem. Isso permite a empresa conhecer melhor o modelo através desse relacionamento que o modelo pede com a forma que ela trabalha. E esse sistema também tem esse doutor que começou de forma mais simples e a ideia é essa e a inteligência dele para poder comunicar melhor o que o sistema tem. Mas, este é toda uma forma de capacitar e criar toda uma postura de avaliadores. A gente decidiu que o CTI e a FACT que criamos um modelo junto com a sociedade nós não vamos avaliar. A gente vai credenciar outros órgãos para aumentar essa inteligência sobre como lidar com esse modelo. E toda uma sustentabilidade que é um ecossistema que seja monitorado continuamente se todo esse trabalho está atingindo o seu objetivo principal que é aumentar o desenvolvimento nacional através do conhecimento se ao criar o software nós estamos aumentando a tecnologia tecnológica. Então, isso foi pensado de forma a criar uma solução completa. Um resumo aqui do contexto dos requisitos então nós partimos desse mantra software desenvolvimento e inovação tecnológica no país e isso é um primeiro momento para ser usado com mais de preferência em compras públicas buscando o desenvolvimento do país de uma política de software que tem um programa chamado TI Maior. ao partir do que a lei é colocada nos estudos para buscar como trabalhar esse conceito como desenvolver e identificar conceitos operacionais que permitisse a gente trabalhar e que a gente entendesse o objetivo que teve ao se criar essa lei. aqui está de uma forma resumida autonomia tecnológica capacidade inovativa e negócio baseado em conhecimento que é a base que a gente tem que olhar para se buscar isso aqui nós identificamos um conceito de competência tecnológica competências correlatas e a gente quer certificar um software mas a gente precisa olhar a forma que o software foi desenvolvido então a gente olha o processo pensando mais nas práticas para ver através da forma que ele foi assim desenvolvido se ele atende ao que foi pedido ou não e tudo isso feito de uma maneira eficaz robusta inclusiva que considerasse todas as empresas nós tivemos cuidado especial com micro e pequenas empresas para não criar uma norma que dificultasse o trabalho de micro e pequenas empresas no meio do caminho nós percebemos que havia uma desconfiança ainda sobre isso nós fizemos uma pesquisa com cerca de 50 micro empresas em várias partes do país para medir o quanto que ela entendia que aquilo era válido para ela tivemos uma resposta boa alguns pontos eram mais difíceis nós revisamos esses pontos e sem perder a qualidade do modelo fizemos ajustes para que ele atendesse todos os tamanhos de empresa porque nós vamos software feito para micro empresa software feito por uma grande empresa a avaliação seguindo melhores práticas da norma ISO IAC 15504 ela tem que ser baseada em evidências o avaliador ele olha rastros coisas que ficaram quando se desenvolveu para partir disso ele de uma maneira objetiva obter um entendimento de como é feito pela sugestão da norma e pelo trabalho que a gente fez a gente não impõe nenhum tipo de específico de evidência que a empresa tem que ter não colocamos que nível de documentação tem que ter nós colocamos que a empresa tem que ter algo para mostrar que leve um avaliador a poder concluir de forma objetiva que ela vai os objetivos que o modelo tem sem entrar no leiro se ela faz isso de uma forma eficiente se faz assim da forma que eu quero mas ela faz de uma forma que atende aos requisitos e com isso se pode com ela é resultante de um desenvolvimento tecnológico inovação feito no país aqueles 16 resultados esperados eles estão organizados em 4 áreas de competências que dão uma organização lógica e também foi o campo que nós seguimos alguns estão ligados ao desenvolvimento tecnológico como que ela construiu o software dois pontos fundamentais que vem das boas práticas de você estar pensando na gestão da sua tecnologia junto com a gestão de negócio isso é muito claro em todos os sinais de que a empresa não deve pensar apenas em tecnologia mas deve pensar na estratégia de negócio de tal forma que as duas coisas caminham junto e um pouco de uma melhoria contínua que dê sustentação a isso tudo o processo de avaliação também a gente seguiu as melhores práticas da norma 15154 com algumas inovações ele tem tem um método de avaliação das 6 ticas com 6 fases a primeira fase ele chama de exploração é feito pela empresa a empresa entra no site pode exercitar as vontades de conhecer mais o modelo saber o que o modelo pede ver se aquilo é importante para ela ou não e quando ela se sentir madura sentir que ela conhece o que a certificação tem e que aquilo é adequado para ela ela pode fazer uma contratação de uma avaliação essa contratação tem duas grandes partes uma que é a preparação aqui ela contrata uma empresa que é credenciada a empresa vai olhar se ela está preparada para ser avaliada e depois tem uma visita para se comprovar se aquilo que ela colocou e o avalador ele poder concluir a partir de evidências objetivas é feita toda uma validação para dar uma uma confiança maior tanto ao avaliador quanto à empresa que a forma que trabalhou seguiu os requisitos que avaliou de maneira objetiva e que se avaliou segundo o que o modelo pedia e como com essa inclusão essa parte a gente chama do método de avaliação ela é feita dentro dessas empresas que são contratadas para avaliar e no ecossistema do do CTE FACT aí o resultado positivo a empresa pode levar para o MCTI que é o órgão que faz a certificação quer dizer o MCTI que emite o certificado baseado no resultado desse laudo como forma aqui é um brincadeirazinha que eu vou passar bem rápido cada uma dessas seis fases seguindo a lógica da norma ela é feita para ir aumentando a qualidade do dado e a confiança que se tem em um momento é fundamental que essa avaliação seja de fazer evidências e que se passe por várias etapas onde são verificadas são entendidas melhor o que exatamente aquilo está se mostrando então essa é a medida que a gente caminha no método desse ano a gente vai aumentando a confiança que aqueles dados realmente retratam o que a empresa tem e nós desenvolvemos um sistema que nós chamamos Certixis que é um sistema que acompanha todo o processo de avaliação depois de certificação esse sistema permite que todos os envolvidos as empresas que vão ter um software para ser avaliado os os avaliadores estejam falando a mesma linguagem ela sempre está de um trabalho de um avaliador treinado mas o trabalho braçal a gente pode trabalhar com esse sistema ele foi feito basado no conceito de orientado a processo que permite também dar-se vazão uma análise que a gente fez que tem uma demanda alta para esse tipo de avaliação e de certificação então nós precisávamos criar uma estrutura que desse conta porque senão vão sair editais de governo as empresas não podem dizer que elas têm um software mas ela não conseguiu ser avaliada então nós tivemos que lidar com três tipos de requisito que cada um deles já seria uma dificuldade mas os três juntos então nós tivemos que trabalhar bastante tivemos que fazer um modelo novo tivemos que começar já com a alta demanda e começar já credenciando e capacitando outros órgãos para trabalhar com a gente a estrutura que foi criada quer dizer dentro do MCTI com outros órgãos de governo tem um comitê normativo esse comitê normativo tem representantes do MCTI e outros órgãos do governo que é o que dá a palavra final sobre a evolução dessa metodologia um ponto importante é que a medida que a gente vai aumentando o conhecimento sobre as coisas a gente vai fazendo ajustes nessa metodologia para acompanhar a evolução das empresas o MCTI é responsável pela parte técnica de resolver todos os todos os problemas que tem e que vão ser decididos pelo governo a FACT que é uma que a fundação de apoio cuida do é assim do operacional de as empresas de receber as empresas que querem o software ser avaliado e para fazer a avaliação nós estamos criando uma rede de entidades encredenciadas tem um comitê recursal que permite as empresas que acharem que o resultado não foi aquele que deveria ser possam conversar para criar essa rede nós fizemos dois editais públicos e tivemos várias empresas que candidataram as 14 delas tinham os critérios que a gente precisava para ter um começo rápido a gente se buscou entidades e empresas que já tivessem experiência com avaliações como nós trabalhamos com toda a lógica dessa avaliação segue uma norma e tem outros modelos que também seguem pessoas e empresas que já tem experiência com esses outros modelos elas aprendem mais rápido o que a CERTICS tem é aprender um novo conceito mas o como avaliar vocês compartilham então aqui estão o nome das empresas que demonstraram essa confiança no o que a CERTICS está é se propondo e vão trabalhar junto com a gente nesse ecossistema algumas delas estão aqui então em ordem alfabética primeiro tipo de empresa CITS que é lá de Curitiba FUNSOFT Belo Horizonte Fundação CPQD Campinas Vanzolini São Paulo RioSoft é daqui Softex Recife de Recife de Porto Alegre ASR é da região de São Paulo Estratégia de Goiânia Incremental de Florianópolis Ponoove é Quarto Focus de Curitiba Softex de Porto Alegre e SW Quality de Recife guardei todas elas então a gente a gente não tem divulgação em massa a gente percebe que está ainda desfalcada a região norte e a parte norte da região da região nordeste Fortaleza Belém Manaus então a gente quer fazer um trabalho agora sobre essa ter esse conhecimento espalhado um pouco dos últimos acontecimentos a positivação desse artigo nós estamos já dois anos trabalhando com isso foi um tempo longo porque a gente teve um cuidado de não criar um modelo de trabalhação de gabinete que as ideias pudessem ter sido discutidas e em julho junho foi feito o lançamento das CERTICS foi feita a publicação no diário oficial da metodologia eu tenho uma cota aqui no diário oficial foi feita a portaria do MCTI autorizando todo esse todo esse funcionamento nós fizemos uma chamada pública para que a ação da rede de avaliadores depois teve a seleção e agora nós temos a fase de contratação fizemos um anúncio da primeira leva de Sintrein Sintreinamentos nós já treinamos cerca de 90 pessoas no conhecimento básico sobre essa metodologia e cerca de 15 pessoas para serem os avaliadores essas 15 pessoas daquelas 14 entidades algumas delas que ainda não mandaram a gente está aberto as entidades que vão ser contratadas que ainda não tem avaliadores ou que queiram ter mais podem entrar em contato com a gente que a gente monta turma para dar vazão a isso aí e o início da certificação dia 19 de setembro falta muito tempo ainda tem bastante tempo ainda até lá frente dois dias mas está tudo trabalhado nós estamos já esperando nós trabalhamos buscando sempre a visão da prática e esse contato agora com as empresas vai ser muito importante para concluir a Gisele já me deu um aviso cinco minutos é o mesmo slide nós temos um site www.certix.cti.gov.br que é o nosso ponto de comunicação as novidades estão sempre lá nós estamos abertos a sempre ter esse contato constante implementando uma política pública que foi determinada por um decreto lei o grupo que nós montamos tem um grupo cerca de 30 pessoas alguns poucos são servidores do CTI outros foram buscar desde economistas advogados especialistas em prática pública engenharia de software é um projeto multidisciplinar eu partirei minha carreira na área de qualidade de software de melhoria de processo envolvido bastante com CMMI com TSBR e dessa vez eu tive que trabalhar mais com os advogados que o Benito deve estar gastando muito do contrato que eles fizeram e aprendeu a linguajar de trabalhar com isso mas tem sido um trabalho muito importante a gente acredita todos os sinais estão levando que o trabalho é grande mas a gente consegue criar algo que pode ser um fato marcante a gente ter uma indústria de software mais forte que software é transversal a tudo então para fortalecer essa cadeia e esse conhecimento que é gerado e codificado do software é um conhecimento importante e essa visão do negócio que a gente foi buscar consequência da análise que então é isso que eu tinha para falar e estamos ansiosos para começar a executar os processos e acompanhar o resultado uma proposta da CERTICS é que nós vamos monitorar tanto a qualidade do trabalho quanto o mais importante que é o impacto no objetivo de uma política pública não se está fazendo uma certificação mas para ser um elemento do desenvolvimento do país obrigado